Tem gente que vale a pena Vale mais que documento Trazemos de nascimento Este valor verdadeiro Não adianta querer ser Mais do que você não é Deus fez homem pra ser homem E mulher pra ser mulher O DNA do leite é diferente do café Nossa terra está repleta Cheio de falsos profetas Dizendo que é Nazaré Foco nasce em coqueiro E a laranja em laranjeira Doutor faz parto em cidade E na roça é a parteira Difícil mulher caipira Com fama de fofoqueira A estampa do cuitelo E nosso verde amarelo Tem nas cores da bandeira Vento forte, chuva grossa Misturado é temporal Quem não paga o que deve O nome é cara de pau País que não cumpre as leis As cadeias são vazias Mas falando em senso crítico No Brasil são os políticos Que fazem patifarias